É o que a gente quer que seja. Tem que ser bastante rígido e é assim que aconteceu. Agora o impeachment do Bolsonaro não vai acontecer. E não é porque eu não queira, nem porque a professora não queira. Só para vocês entenderem o trâmite de como é que dá impeachment. Vamos lá, professora. Chegou agora a denúncia lá no STF, correto? Aí o STF não pode processar o Bolsonaro, porque quem pode aceitar a denúncia é a PGR. Aí agora o STF manda lá para o Aras. Aí fala, olha, Aras, chegou aqui essa denúncia que o Bolsonaro cometeu o crime eleitoral, cometeu o crime de responsabilidade, e como é que faz? Aí o Aras vai e fala, não, o Aras vai e fala por um milagre divino. Não, dessa vez, realmente, vamos colocar para frente isso aí. Aí volta para o STF. Quando chega no STF, o STF chega e fala assim, olha, Lira, chegou aqui agora a denúncia, a PGR decidiu acatar, agora a gente vai encaminhar para o Senado, para o Congresso. Aí o Aras vai e o Lira recebe a denúncia. Aí aceita abrir o processo de impeachment. Aí precisa montar uma comissão para poder fazer um relatório sobre o suporte dos crimes cometidos pelo Bolsonaro. Vocês estão entendendo agora o trabalho que está dando? Eu nem cheguei na metade, viu, gente? O Pedro já riu ali para ver como é que é burocrático o impeachment. Aí depois se apresenta o relatório. Olha, os crimes cometidos pelo presidente foram esses. Aí leva o relatório para a votação. Se o relatório for aprovado, aí sim, vamos dar prosseguimento ao processo de impeachment. E aí agora, como é que faz? Uma votação de três quintos dos parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Não dá tempo, gente. Quando eu falei isso ano passado, em setembro, disseram que eu estava maluco, que eu queria que o Bolsonaro continuasse no poder. E acho que a parte de ser técnico, às vezes, professora, é ruim por isso, porque a gente perde aquela esperança, às vezes, que quem não é técnico, que não sabe os prazos, que não sabe os trâmites, acaba tendo. Eu já sabia que a CPI da Covid-19 não ia resultar no impeachment do Bolsonaro, porque não ia dar tempo. A senhora também já tinha essa impressão, mesmo que o Lira acabasse aceitando aquela denúncia? Eu não vou te dizer, Carlito, que eu tivesse aquela impressão, porque a gente não está... Enfim, é muito difícil avaliar se o Arthur Lira, em algum momento, poderia ou não ter aberto o processo de impeachment. Não sei, né? O Bolsonaro, eu diria que hoje, Arthur Lira é talvez o homem mais importante da República, muito mais importante do que o presidente da República. Desde que se instituiu no Brasil o chamado orçamento secreto, Arthur Lira assumiu uma posição de controle sobre os recursos públicos e sobre recursos públicos que não estão submetidos a nenhum processo de transparência. Então, não há forma melhor de se colocar no topo do poder político e quase que monopolizá-lo do que essa. Então, é muito difícil imaginar que esse personagem abriria um processo de impeachment contra Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no conjunto do país como um todo. Depois do golpe de 2016, que só pode ser designado como golpe de 2016, não há dúvida nenhuma quanto a isso, especialmente se a gente compara o famoso crime das pedaladas fiscais que Bolsonaro tem feito recorrentemente e que deixou de ser crime dois dias depois que a Dilma foi empitimada, né, professora? Dois dias depois do empitimado da Dilma, não tem mais crime. Deixou de ser. Deixou de ser. Só valeu para a presidenta Dilma Rousseff. Michel Temer pedalou, fez a pedalada fiscal, que Lula fez, que Fernando Henrique fez, que todo mundo faz, porque a pedalada fiscal é somente um ajuste contábil dos recursos públicos tendo em vista o ano seguinte. Bolsonaro já fez, não sei quantas pedaladas fiscais, e já fez milhares de outros crimes de responsabilidade, a ponto de todo mundo usar essa expressão que você bem usou no início do programa. É quase que um crime continuado, é um por dia, tem para todos os gostos. Agora, se a gente pensa num país como um todo, é muito difícil imaginar que a política possa se desenvolver num quadro de normalidade se a cada presidente da república que vem, a gente efetua um processo de impeachment. O processo de impeachment é um processo muito traumático. não é à toa que aconteceu no Brasil, de 2016 para cá, tudo isso que vem acontecendo. Quer dizer, a gente não pode desgrudar, digamos assim, descolar três questões no país de 2016 para cá. Elas são absolutamente imbricadas. A primeira é o golpe de 2016. A segunda é aquilo que a gente chama de lavajatismo. E a terceira é aquilo que a gente conhece como bolsonarismo. O golpe, a lavajato e a sessão de Bolsonaro fazem parte, esses três atos, fazem parte de uma mesma narrativa. São capítulos de um mesmo romance. e a gente não tem como compreender cada um deles sem imaginar os demais. Então, o problema é que quem há um conjunto de forças políticas, um conjunto de atores políticos, uns mais relevantes, outros menos relevantes, mas essa gente em associação são, digamos, os atores políticos responsáveis por essas três etapas, esses três momentos da história recente do Brasil. O golpe, a lavajato e a ascensão de Bolsonaro. O importante era tirar Dilma Rousseff. Não conseguiram tirar com o processo eleitoral, resolveram tirar imediatamente criticando a vitória, vocês precisam lembrar da postura de Aécio Neves dizendo eu não reconheço a vitória eleitoral no dia da vitória. Eu não reconheço a vitória eleitoral. Ali já se desenhava, já se começava a se desenhar o cenário. Primeiro isso, depois tudo aquilo que a lavajato retira Dilma do cenário e se inicia o processo da lavajato exatamente com o objetivo ou se acentua o processo da lavajato exatamente com o objetivo de não apenas tirar o PT naquele momento, mas inviabilizar a possibilidade de uma nova vitória do Partido dos Trabalhadores lá adiante. Se a lavajato como, digamos, narrativa judicial não convenceu a sociedade inteiramente de que o Partido dos Trabalhadores era um partido corrupto, então foi necessário ir além e tirar o presidente Lula do processo eleitoral. Ainda assim, a gente não pode esquecer da quantidade extraordinária de votos que Fernando Haddad teve em 2018, a despeito da grande crença ter constituído essa cultura política chamada antipetismo. Então, o resultado disso qual foi? O resultado disso foi Bolsonaro. É por isso que não dá para separar Bolsonaro, o bolsonarismo, o lavajatismo e o lavajatismo desse golpe de 2016. É uma história só. Era preciso tirar o PT do jogo político eleitoral no país. O problema é que eles não calcularam que a criminalização da política que eles fizeram em relação ao PT contaminou a política como um todo. vejam vocês o que aconteceu com o PSDB. Acabou. Vejam vocês o que aconteceu com o DEM. Teve que virar União Brasil. Quer dizer, a criminalização da política que era voltada exclusivamente para o Partido dos Trabalhadores foi impossível de ser efetuada da maneira como a elite política brasileira desejava. Essa criminalização contaminou o conjunto da política brasileira. aí o que é que sobrou? Um desatinado, um traste, um sano que diz eu não tenho compromisso com a política. Eu vou correr como se ele corresse por fora. Eu não tenho nada a ver com a política. Eu vou governar com os técnicos. Eu vou governar com as pessoas que eu vou escolher nas melhores. São 28 anos, mas não tem nada a ver com a política. Eu não tenho nada a ver com a política. que é um homem que há 28 anos estava dormindo no Congresso Nacional, eleito pela política, sobrevivendo mal da política, fazendo rachadinha, enfim, todas aquelas práticas pequenas da política que a gente conhece, consegue vender o discurso. Claro que há toda uma estratégia de fake news, há toda uma estratégia de pauta de costumes, há toda uma estratégia de liberalismo econômico que seduz uns e outros. É um conjunto. Mas, basicamente, esse conjunto vem atrelado a uma figura que diz não ter nada a ver com a política. Porque criminalizaram tanto a política que são responsáveis por Bolsonaro. É por isso que, quando eu vejo a Rede Globo hoje, criticando Bolsonaro intensamente, me dá vontade de rir. Porque a Globo é tão responsável pela ascensão de Bolsonaro quanto o Carlos Bolsonaro, que trabalhou lá na história dos... Com o nome daquilo? O gabinete do ódio. O gabinete do ódio da Globo era para o Brasil inteiro. O gabinete do ódio, aquela... Tem um nome que fala quando você bombar... As fake news. Disparou mensagem. O disparo de fake news. Quem sabe fazer isso ou soube fazer isso, aprendeu lá, não sei com quem, Bannon, Bannon, nos Estados Unidos, enfim. Quer dizer, a Rede Globo é tão responsável por Bolsonaro quanto Carlos Bolsonaro e quanto todos os demais que trabalharam diretamente para eleger Bolsonaro. Porque a... 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 isso é um pesadelo. Nós estamos vivendo num pesadelo político desde 2018. E a Rede Globo de televisão, a Folha de São Paulo, a grande mídia corporativa no Brasil tem uma responsabilidade extraordinária com isso. Nesse momento, somos aliados, todos queremos nos livrar de Bolsonaro, mas eu acho que, para o bem da democracia brasileira, a partir do ano que vem, seja em que cenário for, em que lugar político for, a gente precisa rediscutir os compromissos, rediscutir no sentido de reafirmar os compromissos do conjunto das instituições brasileiras em geral e da sociedade brasileira em geral com os princípios estabelecidos na Constituição. E, nesse sentido, a gente vai precisar discutir, sim, o papel da imprensa numa...